Um grupo de médicos ortopedistas de Governador Vladares publicou uma carta aberta à população protestando contra o fechamento do anexo de ortopedia do Hospital Municipal instalado no Hospital São Vicente. Como eu recebi mensagem sobre isso? É, segundo a classe médica, com o fechamento da unidade, há risco dos corredores do Hospital Municipal ficarem lotados. Para falar mais sobre esse assunto, o Miguel vai trazer informação sobre isso. É isso aí, Miguel. O povo toda hora manda mensagem aqui no WhatsApp da TV, no meu pessoal, no Instagram, nas redes sociais. Ó, vai fechar, tá acontecendo não sei o quê. Aí, pessoal, você não vai mostrar lá, não? É, a gente tem uma hora certa para fazer as coisas aqui, ó. O jornalismo é sério. Você vai falar sobre isso aí, Miguel. Anico, inclusive, nós estamos aqui em frente ao anexo do Hospital São Vicente, aqui na região central de Governador Vladares, viu? E a carta que foi divulgada pela classe, um trecho diz o seguinte, que a manutenção do anexo representa uma pequena parcela do orçamento mensal da Secretaria Municipal de Saúde. E acredita que a gestão pode resolver este problema. A alegação da classe é que, se realmente o anexo fechar, a população de Governador Vladares poderá ser prejudicada, já que o serviço de ortopedia do Hospital Municipal atende mais de 80 municípios da macro região de saúde aqui do Vale do Rio Doce. Então, a carta ainda diz o seguinte, que alerta que a população pode ser prejudicada e pede o apoio dos órgãos públicos para que este problema não aconteça. Portanto, Nico, a Prefeitura até encaminhou uma nota sobre esta situação, viu? Eu volto com você. E continua aqui comigo, que eu estou com a nota aqui, ó. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que até o momento não recebeu oficialmente o comunicado da carta. Disse ainda que a pasta está empenhada em apurar os fatos e buscar a verdade dos acontecimentos, averiguando junto aos ortopedistas da instituição para confirmar se eles são os subscritores da nota que está em circulação. Bom, a nota da Secretaria, pelo que eu vi ali, é no sentido de que, ó, ninguém mandou essa carta para a gente oficialmente. Ninguém postou no correio. Nem usa isso mais, né? A carta aberta está aberta por quê? Porque ela foi publicada. É publicizada, tá? Na rede social. Eles estão dizendo pela nota que ninguém foi lá e falou aqui, ó. Ô Secretaria, dá uma olhada aqui nas alegações que a gente está levantando a respeito disso aí. Então, até que isso aconteça, a Secretaria Municipal de Saúde deve, então, nos procurar aqui. Está à disposição do microfone da TV Leste aqui para falar com a gente aqui ao vivo sobre isso, né? Semana passada eu questionei aqui a questão do Hospital Nossa Senhora das Graças. Alguém dizendo que a hemodiálise tinha que ser atendida lá no Hospital Bom Samaritano. Aí veio a nota dizendo, não, a vigilância sanitária interditou que é arbitrariamente. E eu fiquei aqui, pulando. Como é que é? Qual que é a verdade? Aqui é a mesma coisa. Um grupo de médicos dizem isso, né? Dizem. Dizem aí a nota que está circulando. A carta. Está falando sobre isso e isso e isso do Hospital São Vicente. E a Secretaria está dizendo, não, nós ainda não fomos notificados sobre isso. Aí eu, mais um assunto que eu vou ficar aqui. O que é que é para falar com o povo de casa? O que é que é para falar com o povo de casa, Miguel? Esperar, né? Pois é, Nico. Esperar é uma solução, né? Já que, segundo a carta divulgada, há esse risco de fechamento. Mas, como você disse, o microfone da TV Leste está aberto para os esclarecimentos. O ONU está ligado, o microfone está ONU e a câmera está no REC lá, ó, esperando só para entrar ao vivo aqui, para responder à comunidade, né? Tanto nesse assunto aqui do Hospital São Vicente que nos interessa, como no assunto que eu mencionei aqui, que foi da semana passada, sobre a hemodiálise, né? Que a população é interessada nisso. Então, os atores públicos envolvidos aí, citados, que possam se manifestar, né? Até a turma do CRM aí, não sei se tem uma diretoria aqui em Valadares, ou Conselho de Ortopedistas, procurar a gente, gravar, pegar a carta, mostrar, ó, a iniciativa foi essa, e essa, e essa, e essa. Mas, é bom aparecer, né? É, eu acho que faz bem, claro.